Isso vai ser incrível! Oh, olá, querida! Aquele garoto nojento me jogou fora! Não, sai pra lá! Me solte! Tchau, tchau! Isso foi fantástico! Mais, mais! Oh, oh! Mas que raios! Esse é um pesadelo! Que bagunça! Você precisa arrumar, agora! Aqui está! Esse quarto deve estar limpinho quando eu voltar! Entendeu? Mas mamãe! Nossa, tantas coisas para fazer! Deixe-me pensar! Aqui? Tudo bem! Vou arrumar rapidinho! Assim mesmo! Ah, anda logo com isso! Tudo certo, beleza! Agora feche! Ah, vamos lá! Ei, pare com isso! O que está acontecendo lá? Ops! Ela está vindo! Querido! Ah, droga! Oh, não! Senhora! Dê uma olhada nisso! Uau! Nem lembrava dele! É, preciso mesmo me trocar! Está bem? Vamos lá! Uau! Olá, linda! Você está maravilhosa! Mamãe! Veja! Eu consegui! Hã? Ah! Ficou ótimo! Bom trabalho, príncipe! Por favor, marque aqui! Ok, ok! Não se preocupe, coração! Aqui está! Bom garoto! Agora, por favor, faça o resto! Eca! Que coisa desagradável! Mas sei como limpar sem nenhum esforço! Venha cá, amigo! Ei, vamos lá! É isso aí! Sei que você pode fazer isso perfeitamente! Sujeira! Identificada! Modo de limpeza! Na verdade, dessa vez está muito gostosa! Oh, é você! Finalmente! Achei que nunca viria! Ei, cuidado! Aqui está! Você está indo muito bem, cara! Milady! Uau! Foi maravilhoso! Pronto! Mamãe, mamãe! Sim, querido! Pode marcar agora! Claro! Muito bem! Ei, o que é isso? Oh, batatas fritas! Que gostoso! Vamos lá, mexam-se! Nossa, isso está bagunçado! Mas o que fazer? Uau! Parece legal! Vou pegar um! Tão gosmento! É o que precisa! Agora vamos remover toda a sujeira! Eca! Que nojo! Oh, não! Vou vomitar! Que nojo! Ai! Adeus, imundo! O que você está fazendo? Ah, é tão brilhante! Você o limpou? Como profissional! Eca! O que é isso? Deixa a mamãe limpar pra você! Aqui está! Esplêndido! O emprego dos meus sonhos! Tudo está limpo agora! Deixa eu me limpar isso também! Eca! Não! Eu não sou mais uma criança! Deixa que eu marco! Oi, mamãe! Mãe? Mamãe? Ah, meu Deus! Uau! Ele é tão bonito! Você não está me ouvindo? Beleza! Então vou comer um chiclete! Fantástico! Uau! Ele é muito gato! E muito engraçado também! Quem? Credo! Ele é feio, mãe! Eu posso voar! Ui! Ops! É muito agradável e aconchegante aqui! Oh, meu Deus! O que eu fiz? Preciso consertar! Rápido! Sim! Já vi isso uma vez! Deve ajudar! Peguei! Eca! Chiclete malvado! Ele me mandou uma mensagem! Estou com muita fome! Mas eu não quero comer aquilo! Também odeio vegetais! E isso parece muito bom! Ah, aquele garoto de novo! Mas ei! Não consigo alcançar! Deixe-me pensar! Sim! As caixas! Elas vão ajudar! Sou um gênio! Uma por uma! Agora vamos fazer isso! Ei, gostosuras! Estão chegando! Aí está você! Ai! Esse garoto! Ele é louco! Venha cá! Vou comer de qualquer maneira! Finalmente! Então, o que temos aqui? Ah! Não! Meus dentes! Isso foi apenas o começo! Ou agora vem a parte boa! Ah! Isso é insuportável! Pronto! Mamãe, socorro! Meu querido! O que aconteceu? Deixa eu ver! Olá, olá! Quer um pouco também? Você precisa limpar! Pegue! Oh, não! Por favor! Não faça isso! Deixe-me tentar! Prepare-se pra morrer, seu malvado! Ele não para! Vem pra mamãe! Agora vai embora! Ufa! Parou! Uau! Isso é fantástico! Isso é horrível! Tão doce e delicioso! Ops! Ai, cara! Vem, amigo! Eca! Você está todo nojeto agora! Mas talvez eu possa limpá-lo com um pouco de água! Vejamos! Mas pra onde ele foi? Ok! Mudei de ideia! Fique aqui por um tempo! Voltarei a falar com você mais tarde! Ah! Oi, mamãe! Querido! Encontrei sua bolsa favorita! Obrigado, mamãe! Agora entrem! Todos vocês! Quanto mais doces, melhor! Você trouxe? Uau! Não! Não! O que eu estou fazendo? Não! O que eu estou fazendo? Eu odeio esse trabalho! Acorde! 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 Escola! Mas promessaria vai estar lá! Beba, meus bebês! Para, correça! Para, correça! Você não é páreo para mim! Será que isso está aqui desde ontem? Você está pronta para uma luta? Vai ser bem curta! Opa! Sim! O fio dental é importante! Ah! 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 Vamos! Opa! Ah! Por que as moscas não caem do teto? Ah! 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 Tá bem! Ah! Vamos! Desculpe, cara. Não, não! Só as últimas notícias! Hoje não! Onde tá essa lente? Ei! Cuidado! Tanto faz. O que eu devo vestir? Isso parece bom! Bem... Vamos! Pare! O que eu devo vestir? Pronta! Eu vou andando! Isso não é legal! Pare! Não! Olá a todos! Você? Pode ir agora! Finalmente! Crianças, hoje vamos aprender uma nova equação. Que? Você tem um lenço? Ah, sim! Aqui está! Obrigada! Passar o lenço de maquiagem! Lia, vamos jantar! Sim! Acabou! Ah, mas ainda tem um pouco! Alerta, está ligando! Alerta, está ligando! Alerta! Alerta, está ligando! Vem embora! Vou te ligar de novo! Essa era a minha melhor camisa! Isso vai ter que servir! quality! Ó! Ah! Ah! Perfeito! Você deveria me usar com mais frequência Desculpe Sim, perfeito Você simplesmente não entende a arte Um pouco de chocolate, isso Bom apetite É demais Talvez mais um Eu avisei Já chega, obrigada Ok Você não pode sair assim, cara? Você tem razão Eu tenho que espremer isso Tudo feito Acho que posso fazer um pouco de espaguete Está pronto Eu deveria comprar flores para ali Está perfeito Eu acho que vou precisar de outra coisa Isso vai funcionar Oi Por aqui Oh meu Deus Uau, eu gostei da sua casa Que estilo é esse? Barroco? Não, eu só não tenho grana Vê aqui Espere Isso é pra você Obrigada Obrigada Vamos colocar uma música Não precisamos de música Isso foi a cadeira Sim, certo Culpe a cadeira Obrigada Obrigada Oi Oi Muito bom! Eba, pessoal! Essa festa está iluminada! Eu ainda estou aqui! Foi uma noite agradável! Sim! Vamos, pessoal! Hum, pistachos são bons para a saúde, né? Eu não vou falhar! Aham! Aham! Ah! 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 Ok, ok! Você venceu! Yeah! Finalmente! Isso não é justo! Uau! Ah! 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 Ei! Prato, prato! Brócolis, brócolis! Aham! Ah! Você não vai se livrar de mim tão fácil! Ah! Dá um fora! Não! Fala sério! Nós somos tão deliciosos! Ah, de jeito nenhum! Estou de olho em você! Ok, ótimo! Uau! Doce! Ei! Ei! Uau! Ai! Preciso de um dentista! Ai! Ai! Bem, então quer dizer que você está comendo coisas do chão, hein? É que eu estou aqui! É que eu estou de novo! É que eu estou aqui! Tô indo! Vai, vai, vai! Bora! Atira! Atira! Gente! Eu não consigo ouvir! Não, mano! Não me deixe! Isso tá velho! Vamos, mano! Vai ficar tudo bem! Não, não vai! Você já era? Olha pra gente! Não! Não! Vamos lá! Agora não! Preciso comprar um computador novo. Torneio de Fortnite? 10 mil dólares pro vencedor? Eu tenho que começar a treinar. Eu também posso usar o dinheiro para comprar. O que ela disse? Comprar um novo. Computador? Temos que impedi-la! Que cozinha linda! Não, 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 não! Kari! Kari, é Kari! Eu vou fazer um chá, isso sim! Tá muito quente! Preciso de uma coca! Vai ficar perfeita num copo com gelo! Skye, que barulho é? Oh, uau! Opa! Hum, que caneca bonita! Ei, tira mais fotos! Ela é tão ingênua! Ela é tão ingênua! Oh, yeah! Desculpa! O que tá acontecendo? Não, 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 não! Só chega! Nem pensar! Hora da festa! Ah! Que bomba! Ganhei! 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 Cadeira ridícula! Estamos indo super bem! É só o começo! Quê? Ai! Ai! Que bom! Ai! Ah! 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 Skye, limpa essa sujeira, querida. Ok. Melhor depois do almoço. E pimenta. Hora de treinar. Aham. O quê? Será que são os cabos? Tá tudo ok. Aham. Aham. Antivírus, eu confio em você. Aham. 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 Meu computador? Você tá bem agora? Hora de um intervalo. Bem melhor. Temos que impedi-la de jogar. Câmera, ligar. Câmera ridícula. É o meu trabalho. Essas delimidades. Luta! 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 Eu não tenho tempo pra isso. Que? Sem internet? Agora não. Não, pessoal. Sério, não. Eu ganhei? Eu ganhei? Eu ganhei! Loja de eletrônicos. Tô chegando. Ela vai comprar coisas novas. Estão prontos, amigos? O que você vai fazer com a gente? Não se preocupem, amigos. Vou ajudar vocês. E pronto. Uau! Sim! Podemos rodar games novos. O novo jogo? Então, pessoal, qual foi seu objeto favorito desse vídeo? Sei que fui eu. Ok. Vamos lá. Encontramos de novo? Ela nunca irá esquecê-lo. Veremos. Minha vez. Ela deve esquecê-lo. É para o melhor. Que seja. Encontraremos outro. Eu só quero que você acorde. Ok, então. Vê, chega. Acorde ela. Sissi! Ai, meu dedo! Toda manhã. Ah, não. Estou atrasada. Meu primeiro dia na escola nova. Ai, quanta gente. Não se preocupe. É só uma escola nova. Desculpe. Acho que você é a nova aluna. Meu nome é Pete. Oi, eu sou a aluna. Muito prazer. Oi! Zerim, conhecemos. Bem, acho que somos amigos agora. Desculpa. Turma, essa é a aluna. Aluna nova. Oi, eu sou a... A língua está presa. Oi, eu sou a aluna. Eu amo gatos. Muito prazer. Obrigada, aluna. Ai. Tô com fome. Ups. Que rápido. Não se esqueçam da prova amanhã, pessoal. Ai, prova. Tudo deu errado hoje. O que é esse? É perfeito, é perfeito, é perfeito. Uou. Ele é perfeito. É. Ele é alto. E ele dança. Olha. Quer se casar comigo? O que vai fazer? Eu sou o Léo. Ei. Qual é o seu nome? Vem, eu tenho que ir. Nos vemos. Ei. Léo. Ok. Tô fora. Vai falar com ele. Ei, Luna. Não. Cérebro, você vem comigo. Ei, pare. Levante-se. Oi, Léo. Você lembra de hoje à noite? É claro. Não se atrase. Claro. Então, e aí? Nada. Não. Não. De novo. Chega. Qual o seu problema? Olha pra mim. Já chega. Vamos bloquear o número dele. Não. Luna. Aqui. Um sorvete delicioso. Nessas horas, precisamos dar ajuda dos amigos. Ei. Precisamos conversar. Oi. Você queria falar sobre algo? O Léo não sabe o que está acontecendo. O Léo não sabe o que está acontecendo. E ele tem uma namorada. Mas por quê? Por quê? O que eu faço? Onde o livro? Como entender as garotas? Onde está? Ame a si mesmo ou não? Me sinto bem melhor. Onde está? Eureka! Eu realmente precisava disso. Obrigada, você é o melhor. Obrigado. Por favor, dois macarrões. Você gosta de pimenta, né? Sim. Que delícia. Eu amo pimenta. Está queimando. Está queimando. Vem a leite. Você está bem? Que tédio. Vamos embora. Obrigada mais uma vez pela ajuda. Tchau. O quê? Eu não sei nada. Hora de focar em mim. Está ligada. Eu não sei nada. Aham. O Léo está ligando. Não estamos prontas. É só usar um filtro. Certo. Oi, Luna. Oi, Léo. Será que você gostaria de sair comigo amanhã? Tipo um encontro? Mas você tem namorada. Não, não tenho. Te peguei, mano. Quase, mano. Todo mundo ligar só com uma garota. Saia, por favor. Então, o que tal amanhã? Ok. Te vejo amanhã, então. Nós temos um encontro. Precisamos te preparar para a prova. Encontro depois da prova. Estude. Solte esse telefone. Ok. Estou escrevendo. Nós precisamos estudar. Eu preciso estudar. Eu dormi demais. Aqui está. Obrigada. E não colhe. Ok. Preciso me concentrar. Tô nessa. Vamos lá. Eu não sei. E... Léo. O que houve? Léo. Prova. Léo. Prova. Léo. Prova. Léo. Para a diretoria. Agora. Meu bem. Você precisa estudar. Então, nada de telefone hoje. Mas, mãe... Fique em casa e pense sobre o seu comportamento. Eu me sinto uma prisioneira. Eu tenho que sair daqui. Eu só preciso achar uma saída. O que você gostaria de pedir? Só água, por favor. Ela deve estar chegando. Mais água, por favor. Não, nada de telefone. 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 Desculpe, senhora, mas estamos fechando. Aff, ótimo. Melhor encontro de todos. Leo! Ei! Leo! Ele nem me viu. Vou escrever uma carta. Onde está? Ai, minha nossa! Desculpa por ontem, Luna. Leo! Você precisa falar com a Luna. Luna! Luna! Você não sai da minha cabeça. E você é do meu coração. O que você vai fazer depois da aula? Oh, isso funciona! Leo, vamos jantar? Sim! Eca! Acabou. Ah, mas ainda tem um pouco! Alé, está ligando! Alé, está ligando! Alé! Oi, Leon! Vem embora! Vou te ligar de novo! Essa era a minha melhor camisa. Isso vai ter que servir. Ah, ah! 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 Ate disse! Ah! 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 Perfeito! Você deveria me usar com mais frequência Desculpe Sim, perfeito Você simplesmente não entende a arte Um pouco de chocolate, isso Bom apetite É demais Talvez mais um Eu avisei Já chega, obrigada Ok Você não pode sair assim, cara Você tem razão Eu tenho que espremer isso Tudo feito Acho que posso fazer um pouco de espaguete Está pronto Eu deveria comprar flores para ali Está perfeito Eu acho que vou precisar de outra coisa Ei, bebê, tudo bem Isso vai funcionar Oi Por aqui Meu Deus Uau, eu gostei da sua casa Estilo é esse Barroco Não, eu só não tenho grana Vê aqui Espere Isso é para você Obrigada Obrigada Vamos colocar uma música Não precisamos de música Isso foi a cadeira Isso foi a cadeira Isso foi a cadeira Sim, certo Culpe a cadeira Obrigada Obrigada Oi Muito bom Eba, pessoal Essa festa está iluminada Eu ainda estou aqui Foi uma noite agradável Sim Vamos, pessoal Chega de comida lixo De agora em diante E vocês estão de dieta Quê? Uau 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 Agora está muito melhor Hum Peraí Você é meu Uau 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 Pai Eca A regra dos cinco segundos Aham 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 Puxa, você me pegou Que família Já chega Já chega Não fique triste Em vez disso Me ajude com o meu experimento Estou pronta, pai 3, 2, 1 Ação O que acontece Se você colocar mentos Na Coca-Cola? Aham 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 Que bagunça é essa? Mamãe 1, chiclete 0! Sinto muito, pessoal! Como você ousa! Você voltará! Sua história é meu! Eu vou te quebrar! É desisto! Uhul! 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 Ah! Uhul! 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 Ah, esse cheiro não é daqui? Mãe! Te peguei! Aqui vou eu, baby! Aqui vou eu, baby! Desculpe! Pega o chiclete! Conge lá! Muito melhor agora! Vamos ao cinema! Vamos! Estou tão animada! Nada de comidas! Vocês podem comprar os lanches aqui! Ok! Cem reais! O quê? O filme foi tão bom! Podemos pegar! Nossas batatinhas de volta! Que chips! Cuidado! Isso é muito forte! É mesmo! Leite, por favor! Tô! Não, não, não! Tô! Olá, milady Eu sei que você quer comer algo doce Sim Mais again Oi Oi! Ok! Eu quero vingança! Eu quero vingança! O que você tá fazendo aqui? Nada! Você tá comendo saudável! Queijo! Aham! 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 Ah! O que está acontecendo? Não é o que você está pensando! Eu posso explicar! Morango! Adoro morangos! Ei! Isso não é justo! Eu sei, querida! Mas vamos juntar juntos! Delícia! Traga-me de costume! Chega de dietas! Eu prometo! Não! Não! Hora de acordar, Chloe! Acorda! Vamos lá! Eu preciso ir ao banheiro! Não tenho tempo! Mais rápido! Mais rápido! Estou tão perto! Eu deixei a tampa fechada! Pronto! E... Olha! Muito melhor! Ei, sai pra lá! Vai! Ok, ok! Ah! Hora do café! Aqui está ele! Ok! Acho que eu estava precisando disso mesmo! Parece tão gostoso e quente também! Existe algo melhor pela manhã? Ah! Que aroma! Uau! Ok, Chloe! Vamos lá! Estou batendo! Estou batendo! Estou batendo! Estou energizada! E a primeira coisa... Eu estou limpa! E essa boca precisa de uma tensão! Vamos lá! Hoje vou usar bastante pasta! Uau! Ei! Preciso de você! Oh, sério! Oh! Eu odeio desperdiçar! Mas, ei! Pasta de dente é pasta de dente! Uau! Escova está vindo! Uau! Ela está escovando forte hoje, hein? Uau! 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 Tão liso! Ótimo! Uau! Uau! Me sinto incrível! Sim! Como aquele dia que visitamos o dentista! Vamos lá! Tudo seco! E o último passo! Maquiagem, obviamente! Hoje vai ser vermelho! O quê? Tira isso logo! Ela acabou de nos limpar! Perfeito! Estou atrasada para a escola! Espero que ninguém perceba que eu estou atrasada! Oh! É o Steve! Uau! É? Ele está me dando oi! Oh! O que eu faço? Oh! Uau! Estou batendo! Vamos lá, Chloe! Sorria! Oh! Este aqui! Oi! Você tem uma coisa aqui! O quê? Oh, não! Eu não posso deixar ele ver a minha boca! Ainda está no meu dente! Ah, não! Por que eu? Não! Agora nunca ficaremos juntos! Espere! De novo? Oh! Uau! Chloe, escute! Você tem uma prova hoje, senhorita! O que você quer dizer? Oh! Prova! Saiam da minha frente! Já sei! O que fazer? Ah! Poco! Você já viu esses problemas antes? Ah! Sim! Apenas multiplicar X, mantenho 2! Ah! Sim! Óbvio! Eu acho que estou pronta! Eu que vou julgar isso! Aham! Senhorita Chloe! Está tudo certo! Você gabaritou! Muito bem, Chloe! Oh, uau! Estou tão feliz! Essa é a minha primeira nota na nova escola! Eu vou enquadrar essa prova! Eu vou... Eu vou...